Com a criação do PIX em novembro de 2020 e as mudanças comportamentais geradas pela pandemia de covid-19, os brasileiros passaram a usar cada vez menos o dinheiro em espécie. Eu uso o PIX para tudo, pagar conta, fazer alguma compra, tudo, tudo é só no PIX hoje em dia. Não tem como a gente utilizar mais o dinheiro, né? Vai até mesmo escasso mesmo, na verdade. A maioria das vezes aqui os trocos vai tudo embora, aí a gente tem que dar troco em PIX, ou então a maioria das vezes a gente quase nem recebe mais dinheiro, só PIX ou cartão só. Atualmente cerca de 153 milhões de brasileiros tem uma chave PIX, o que corresponde a uma média de 4 para cada pessoa, totalizando mais de 650 milhões de chaves registradas. Esse economista atribui a escassez de dinheiro em espécie em dois fatores importantes. Inicialmente existe uma questão que independente de antes do surgimento do PIX, dos meios eletrônicos de pagamento, já existia uma cultura na população de guardar as moedinhas, ou adulto mesmo, ter um cofre em casa ali, aquele cofrinho um pouquinho. E agora acrescentou-se esse fato das transações via PIX, onde muitas pessoas não utilizam mais o dinheiro em si e aí fazem todas as suas operações via o celular. O uso do PIX é realmente uma nova era monetária. Até as igrejas já estão adotando essa ferramenta nas ofertas, dízimo e devolução. Mas segundo o padre Adão Cruz, ainda tem fiéis que preferem utilizar cédulas. Aquelas pessoas mais antigas que não tem a prática do PIX, ou aquelas pessoas que não precisam ser tão antigas assim não. É porque preferem a questão da espécie, do dinheiro no envelope, do dinheiro que é colocado ali de uma maneira tão carinhosa através do dinheiro vivo. Diante dos avanços do sistema brasileiro de transferências e pagamentos instantâneos, o jeito é a população se adequar à modernidade, mas também ter cautela a utilizar o PIX. Qualquer mecanismo novo, no caso que se utiliza de meios eletrônicos, a própria população tem o acesso. O fato de ter o acesso não quer dizer que sabe utilizar todas as ferramentas. Então é importante utilizar a tecnologia, mas utilizar com segurança para que não tenha, por falta de conhecimento, um prejuízo maior em decorrência da operação que está sendo feita.